Duvido você fazer um lanchão pra toda a família só com 50 reais? Então bora naqueles piques no mercado tentar fazer esse lanche por 51 cento. Vou comprar uma cebola e cortar ela em meia lua. Já vai pra frigideira e por 10 conto vou comprar 400 gramas de carne, montar 4 bolas de 100 gramas cada e tacar na frigideira. Aí vou temperar com pimenta, sal e por 13 comprar esse rapidele. Já vai por cima, agora vai amassar bem com o espato. Depois de dorar eu vou virar, por 5 vou comprar 4 fatias de queijo e abafar com uma tampa só até esse queijo derreter. E se liga aqui nesse Smash Burger Taco, que ficou muito top né? Mas calma que quando você acha que já tá bom no liquidificador por 4 conto vou tacar 200 ml de leite, por 18 cento um dente de alho, por 35 cento o suco de um limão, sal e pimenta, um chablau de orégano e pra perfumar por 4 reais um punhado de cheiro verde. Bora bater tudo isso muito bem e por ser espila vou tacar óleo em fio até chegar nessa consistência. Aqui foi mais ou menos 400 ml. E sim, é isso mesmo, você tem em mãos a melhor maionese verde de hamburgueria. Tá maluco? No total renderam 4 Smash Tacos bem servidos gastando apenas 43 reais. Bala, caixa de novo.